Oi e aí galera tudo bem estamos de novo aqui no descesso hoje pessoal f15e striker é o título deve ser alguma coisa como editar em point né é pessoal eu lembro a na época o que o pessoal tava fazendo lançando vídeos de propaganda enganosa propaganda enganosa que acabou aqui em lado da Razebão fez um hype danado para esse aqui mas bora lá eu lembro que eles fizeram um vídeo onde mostravam a simulação de um cartucho de dados cartucho de dados que você vem no computador aqui monta a sua missão introduz no sistema de aeronave ela carrega essas informações então vamos simular aqui como como se fosse isso né até o trem funcionar deixa eu mostrar lá dentro da minha do para ver como você cria a pera aí E aí E aí E aí E aí E aí demora tanto assim e deixa eu mostrar aqui primeiro aqui ó e é HSI é só colocar ele no centro aqui e aqui ó o B é a é a base onde eu tô em ponte um em ponte dois em ponte três isso aqui são símbolos em ponte de aponte comum viu pera aí e volta para lá e deixa eu ver aqui no manual e aqui ó stream point ponte de tecnicamente na navegação é quando você tem e eles são identificado como um a dois B três mais B e aí vai até a quantidade que você criar esses em ponte tracejado aqui aí em ponte deixa eu ver que associado a stream point display number a esse aqui é um pouquinho diferente quando você cria ele é um um ponto um a um ponto um a e o tarjet ponte que é o que eu vou criar ele é um um ponto a e o off set é um ponto zero um a deixa eu ver isso aqui mais iniciar o ponte e aí ponte um ponto um a isso aqui é o ponte base que é o ponte B né e o bonsai não tá falando nada do bons agora tem problema não deixa ele aqui só para a gente ter uma noção pera aí e beleza então esse aqui eu usei ponte normal se você clicar nele aqui a minha a direita eu vou fazer o seguinte eu vou transformar o aí ponte três num aí ponte de tarjet ponte só que eu preciso dar uma adinha aqui pera aí tem um negócio aqui que eu tava olhando rapidinho aqui pessoal pera aí e eu vi um vídeo também só que no vídeo tá aqui ó e é introdução de sequência de ponte no editor de emissão no caso aqui pera aí tarjet ponte tarjet ponte deixa eu voltar lá naquela ferramenta mesmo exato e eu vou dar uma ferramenta aqui ó e então eu vou tirar a gente ponte o hash tag e o hash tag e o hash tag phone e o hash tag de tarjet ponte e o hash tag aqui para identificar o ponto transformar o waypoint 3 no tarjet point deixa eu ver aqui é bem aqui não e vamos voltar e não aqui e é e aqui e vai tá certo e deixa eu ver aqui não isso aqui é para criar o off 7 e aí não vai aqui ó a hashtag a hashtag 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 t então o 3 eu vou transformar no hashtag 3 deixa eu ver deixa eu ver se ele salva deixa eu ver se ele não mudou nada não e a fé o motor não devia ter mudado deixa eu ver se mudou não mudou não e deixa eu ver aqui e vai tá certo a não ser que sejam duas coisas né peraí aprendendo e fazendo e deixa eu ver se ele transformou no waypoint peraí deixa eu ver se ele transformou no waypoint peraí e deixa eu ver o que que é o problema não e não tem nada a ver deixa eu ver se é aqui ó oxe isso que é o nome do piloto fi Desculpa aí, pessoal Aprendendo e fazendo Name Desculpa aí, pessoal Nossa Senhora Tá aqui, ó Name do Aeport, hashtag Agora sim, por isso que ele mudou aqui na tela Você quer ver? Desculpa aí Aprendendo e fazendo Vai ver se faz direito Não interessa, não, o cara fica olhando o vídeo Fica confuso Pera aí Deixa eu ver se ele criou um waypoint lá Na verdade, vai criar dois, né Você quer ver? Ele vai criar dois automáticos Pera aí Deixa eu ver se é isso mesmo Ah, exato, exato Pera aí, deixa eu dar um Coloca ele aqui no meio Tanto é, lá 3.3.4 Aqui, ó Antes eu tinha Aeport de navegação, né Que é isso aqui Eu estou na base Aeport 1 de navegação O 2 já ficou como ponto de aproximação E o Aeport 3 foi transformado no Aeport de alvo Targetpoint Quer ver? Aquele triângulozinho Vai, sobra criatura Passou? Não, está aqui Aqui, ó Targetpoint Ele é identificado como 1.A Beleza Acabamos de criar um waypoint De Targetpoint Só que isso lá no editor Aqui no editor, né Pessoal Beleza Agora eu vou colocar Deixa eu ver se eu consigo Eu vou colocar 2 Paypoint Com coordenadas de offset Deixa eu ver se eu consigo aqui Agora sim Eu tenho que voltar aqui Essa ferramentinha aqui Navegation Target Navegação Ponto de navegação De alvo Então O macete é o seguinte Você vai adicionar E vai clicar aqui no No mapa Observe que tem Latitude e longitude Aqui, ó Vou colocar aqui perto Para ficar bonito Aqui, ó Criei 1 É Vamos editar Aqui você vai colocar um comentário Lembre-se bem Que é o waypoint 3 Se não me engano Vai ficar 3.01 Eu acho que é esse mesmo O 3 É o do waypoint 3 Que é um alvo Targetpoint E o 1 É o primeiro Que eu estou criando Você vai salvar Beleza Observe que você pode Mudar ele, ó Vamos colocar aqui Do lado Para ver se ele Mostra lá No No Sistema de navegação Deixa eu carregar Lá de novo O cartucho de dados É para você fazer Esse aqui Você cria aqui No editor Como se estivesse Lá no seu No briefing E depois leva Para a aeronave Beleza Vamos voltar aqui Vamos colocar no meio Ah, exato Espera aí Só reduzir aqui Aqui, ó Só que ficou pertinho Demais, né Espera aí Ficou pertinho Demais Espera aí Vamos colocar mais longe Vamos colocar mais longe Vou colocar mais longe Aqui, ó Bem aqui, ó Observa as coordenadas Lá à minha direita Lá, ó Onde eu quiser, ó Coloquei aqui, né Aquilo ali é um targetpoint É um offset Ponto de offset Lá à minha direita Aí, ó Então, o que que nós temos aqui, ó Esse três ponto Três pontos Três pontos Não tem nem jeito de falar outra coisa É um três e um ponto Para ficar melhor Ele é esse aqui O iPod 3 Que é o targetpoint E esse três Ponto zero um Que é esse número aqui É desse alvo aqui, ó Que é o offset Eu vou criar outro Para vocês entenderem Vou colocar mais longe Ali que tá Ah não Por causa do zoom Porque eu não dei zoom Então, temos ele aqui Vou colocar ele aqui, ó Três zero um Vou criar outro Então, esse aqui vai ser Vamos clicar aqui Editar Esse aqui vai ser o três Ponto Zero dois Salvar Então, eu vou colocar aqui, ó Deixa eu colocar os dois Do meu lá Para vocês verem Se eu vou colocar eles mais longe Vou colocar aqui, ó Aqui Aqui Então, temos O dois E o um Deixa eu colocar a virada aqui Para ficar mais bonito Então, temos o um E o dois Que é um offset Vamos salvar Deixa eu voltar lá O vídeo, infelizmente Fica longo, pessoal Essas coisas tem de Fazer, aprender E mostrar Como diz o outro Eu tinha visto isso Num vídeo do pessoal Do Raziban Mas Faz meses Então O manual saiu A gente dá uma olhadinha Rapidinho E mostra para vocês Bora lá Agora sim Deixa eu dar um zoom aqui Aí não, né, amigão Agora sim Aqui, ó Offset 301 e 302 301 e 302 Pegou, pessoal? Moleza, né? Moleza nada, filho Agora Deixa eu ver se eu consigo Fazer o seguinte Observe que no meu plano De voo Aqui eu tenho 1, 2, 3 Deixa eu ver se eu consigo Criar Um quarto A-point Com coordenadas Aí já é demais, né, bicho? O vídeo vai ficar longo Mas deixa eu ver se eu consigo Aqui, pessoal Vou criar um quarto A-point Com coordenadas Só dar uma olhada No manual ali Criar a-point É, babá Street point UFC point data submenu Não me interessa Não me interessa Elevação Não me interessa UFC data display Não Não me interessa UFC data display Como é que você cria Estranho aqui? Select sequence point Não, mas não me interessa Comando Times Isso aqui é onde eu estava Ah, criar Criar new sequence De a-point Deixa eu ver Se dá pra assimilar Rapidinho Esse tem aqui, pessoal Iaiai Shift Vou fazer assim Vamos criar um a-point A ideia é só criar um a-point Com coordenadas Deixa eu ver aqui UFC É o que eu tinha feito Um pré Criar Street point Ah, isso aqui Que eu falei Que não está Eu acho que eu comentei Num vídeo aí Coordenadas UTM Na data de hoje Não está disponível Viu? Então, esse aqui Coordenada de precisão Deixa eu ir lá Que é mais fácil Esses panéis Geralmente é intuitivo Ai, ai, ai O vídeo está ficando longo Ai, ai O vídeo está ficando longo Mas é isso mesmo, pessoal Pera aí Pera aí Não sei se vocês observaram A data Hoje é sábado Pera aí A única hora Que eu tenho Para fazer os vídeos Pera aí Beleza É Navegação Que estranho aqui Deixa eu pegar As coordenadas Lá Primeiro Deixa eu ver Ali no mapa F10 Não F10 Vamos pegar O meu Waypoint 3 Está bem aqui perto Eu vou pegar Essas coordenadas Aqui Deixa eu pegar Um programinha Que eu achei Aqui Pera aí Deixa eu lembrar O comando Pessoal Contro Contro Chip X Não Contro Chip X Ah, isso aqui Beleza Ah, é Deixa eu apagar Isso aqui Vou pegar As coordenadas Isso aqui É para não ficar Anotando no papel Pessoal Está vendo Um branquinho Aqui Eu acho que Eu já mostrei Em alguns vídeos Aí, viu Vou criar Um waypoint Bem aqui É um waypoint De navegação Viu, pessoal Não é ponte De precisão De armamento Não, viu Principalmente De GPS Aqui, ó Vou criar um waypoint Aqui Está vendo A bolinha branca É do programa Aqui, ó Desligado Ligado Desligado Ligado Eu coloco Aqui em cima Põe em qualquer lugar Aqui só para o pessoal Entender Aqui, é o branquinho E vou dar o mais Olha lá Criou as coordenadas Beleza Deixa ele aberto Aqui Vamos lá Para dentro Coloca ele aqui Deixa eu só Dá para vocês verem Deixa eu dar um zoom Aqui, ó Eu vou criar um waypoint Mais ou menos Aqui embaixo Aqui, ó Se não fala a memória Eu acho que aqui embaixo Assim que eu coloquei Esse para cima, né Beleza É Leve-se bem Eu tenho um waypoint Um, dois, três Eu vou criar o quatro Deixa eu ver aqui Não Acho que é aqui Aqui você cria um quatro Digita quatro Não 4B Não, né Não Peraí Peraí Aqui Você digita quatro Também, né Não Ai, ai, ai Deixa eu ver aqui Submenu Ele falou Deixa eu ver se eu lembrar Aqui Quatro 4B Acho que é 4B Então vou colocar O chip E vou colocar O B Ahá Cabreta Ahá Vivendo e aprendendo Beleza Peguei 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 Peraí, pessoal É Norte E oeste Peraí Norte E oeste É Vamos Chip Não N de Norte Lembre-se bem Chip É Para subir O teclado Pessoal Deixa eu dar um zoom Aqui Que não estou enxergando Coisa nenhuma Pagar melhor As coordenadas Lá É 36 18 6 8 2 Exato Vou fazer Devagarzinho Aqui 36 18 6 8 2 36 18 6 8 2 Vamos apertar Lá Beleza Beleza Carregou Carregou A primeira Coordenada Vamos Em Norte Né Não é W O W Cadê o W Está aqui No 4 Vamos ver Chip Não Apaga Chip Beleza Espero que der certo Eu não vou pagar Amigo É 114 27 917 Observe que tem Uma elevação Lá Elevação Vamos dar Aqui Não estou Gostando Não estou gostando Está errado Está errado Espera Espera Quando eu aperto 2 Eu acho que é 2 É 4 Exato É 4 4A É 4A Está tudo Errado 4 Chip Ah Vamos criar O 4A Eu acho Eu acho Que está faltando Um ponto Aqui Deixa eu ver Esse aqui Espera 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 2 Ponto 4 Esse aqui Não Lá No símbolo Do Z Exato Está aqui 1A 2B 1A 2B Está certo Deixa eu ir lá Se não Eu vou pagar Amigo Vou ter de refazer O vídeo Está né Belezão De novo Chip N De Norte É 36 36 6 8 2 Ah sim Observe Que já saiu Uma setinha Aqui Está certo Está certo O caminho Está certo É Oeste Oeste Beleza 114 917 114 27 917 Quando eu der Enter Aqui Observe que a linha Já saltou Só que as coordenadas Estão incompletas O que é que eu falei Ah Uhul Ah Criança Vou te dar um pirulito É Elevação Qual é a elevação? 21406 21406 21406 21406 Beleza Acabei de criar O Waypoint 4 Deixa eu tirar Esse trem Aqui da tela Pessoal Deixa eu Afastar Aqui Voltar Para o menu Aqui Beleza Acabei de criar Um waypoint Que para vocês De graça Olha lá Ó Heypoint 4 Agora Aquela questão Eu sei que tem jeito De mudar Aqui dentro Do painel Só que tem de ler O manual Pessoal A ideia era fazer Isso aqui Para começar O vídeo Já ficou longo Demais Eu vou até ver Que tamanho Que ele ficou Então O que eu mostrei Para vocês O pior Que se eu sair Daqui Isso aqui Não fica salvo Não É igual Como é que fala É igual No apache Lá no apache Quando você cria Aquele monte De plano De voo De E ponte Disse E ponte Daquilo Não fica salvo Não Se eu sair Daqui Já vou Queimar A língua Então Vou ter Terminar O vídeo Vídeo Aqui Lá No editor Eu criei Um E ponte 1 2 E 3 Eu troquei O E ponte 3 Lá No editor Por um E ponte De armamento Target Ponte E depois Criei Mais Dois Pontes De Offset E Apesar De eu Ter Enrolado Aqui Porque Foi Rapidinho Por cima Dele Mas Eu já Tinha Feito Uma Prévia Aqui Pessoal E Cabei Criando Waypoint 4 Com Coordenadas Peraí QT Contra Chip X Aqui Essas Coordenadas Aqui É Desse Aerograma Aqui Então Usei Ponte Meu Tá Queria Criar Um A Ponte Bem Em Ciminha Aqui Com Essas Coordenadas Que Você Tá Vendo Aqui Nesse Bloquinho De Texto Aqui Copiou Pessoal Contra Chip X Deixa Voltar Lá Moleza Né Agora Eu Sei Que É Possível Mudar Aqui Mas Aí Tem De Ler Manual E Tem Eu Não Tô Eu Não Tô Tô Tendo Beleza Naquela Esquema Pessoal Gostou Dá Um Joinha Não Gostou Dá O Dislike Mas O Principal Compartilha O Vídeo O Que Acontece Acabamos De Criar A Point Aqui É F Nós Já Tá 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 Ficando Bom Nisso Na Naquela Esquema Pessoal Primeiro Eu Vou Ter De Saber Navegar Com Essa Máquina Para Depois Começar Jogar As Bombinhas Então Vai Demorar Viu Primeiro A gente Tente Saber Voar Na Máquina Segundo Chegar Até O Alvo E O Terceiro É Usar Armamento Valeu Obrigado Fui Fui